Vamos aí continuar cuidando na geral aqui no local Tem algumas sujeirinhas ali Uma tampa de marmita Vamos pegar A corrente Uma tampa de marmita E água de fogo Deixar a caixinha pra trás Dentro da água Tem umas sacolinhas ali Vamos ver que tem uma sacolinha Tem uns copão de açaí Eu vou tomar sacolinha Tem uns copão de açaí Pegu uma sacolinha Tem uns copão de açaí E aí E aí E aí E um garrafão também de suco, vamos tirar aqui. Esse local do rio aqui, essa parte aqui do rio aqui, normalmente é o local onde os peixes vão descansar, fazem suas toques. Então, precisa estar livre, tá certo? Mais uma vez aí, peço a colaboração aí do pessoal que gosta aqui desse trecho do rio Perrone aqui, a mais ou menos 600 metros lá do balneário, que aproveita essa prainha aqui. Então quando vier fazer o seu churrasco, fazer o seu acampamento, se divertir com a família, vamos contribuir com a natureza, com o irmão que vai vir aqui um dia qualquer, depois de você. E aí então, recolhendo esses lixos aqui, vai ser bom pra natureza e pras pessoas que vêm aqui disputar do local. Tá certo? Valeu!